Tu me mandaste embora, eu virei Mas comigo também levarei O orgulho de não mais voltar Mesmo que a vida se tome cruel Se transforme numa taça de fel Este trapo tu não mais verás Eu seguirei com o meu dessabor Com a alma partida de dor Procurando esquecer Deus sabe bem quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem merecer Música Eu seguirei com o meu dessabor Com a alma partida de dor Procurando esquecer Deus sabe bem quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem merecer E dará o castigo a quem merecer Posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez nos vejamos Depois Vida cumprida Vida cumprida Estrada Alongada Bota procura de alguém Vou procurar de nada Vou indo Caminhando Sem saber Onde chegar, quem sabe na volta Te encontre no mesmo lugar Não, eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois caminhemos Talvez nos vejamos depois Vida comprida, estrada alongada Parta a procura de alguém Com a procura de nada Vão indo, caminhando Sem saber onde chegar Quem sabe na volta Te encontre no mesmo lugar Quem eu quero não me quer Quem me quer manda embora E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Faço as noites recordando Revivendo o meu castigo Revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Por onde anda quem me quer Quem não me quer onde andará Que será da sua vida Que será da sua vida Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Quem me quer Ah, se esta fosse a outra Eu amo tanto e não me quer Quem eu quero não me quer Quem me quer manda embora E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Faço as noites recordando Revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Por onde anda quem me quer Quem não me quer onde andará Que será da sua vida Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Ah, se esta fosse a outra Eu amo tanto e não me quer Eu amo tanto e não me quer Não posso ver-te triste, porque me matas Teu semblante feliz, meu doce amor Me causa pena o pranto que tu derrama E se enche de angústia, meu coração Eu sofro mais que tudo, se te entristeces Não quero que a incerteza, te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois da morte, amamos mais Se eu morrer, me meiro, tu me prometes Sobre o meu peito inerte, não deixa cair Todo o pranto que mostra tua tristeza Para que todos saibam o teu querer Se morreres primeiro, eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimentos Escreverei com sangue, com tinta sangue No coração Se eu morrer primeiro, tu me prometes Sobre o meu peito inerte Sobre o meu peito inerte, deixa cair Todo o meu peito inerte, deixa cair Todo o pranto que mostra tua tristeza Para que todos saibam o teu querer Se morreres primeiro, eu te prometo Eu te prometo, eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimentos Escreverei com sangue, com tinta sangue No coração Só lamento uma vez Só lamento uma vez Homem, la vida Só lamento uma vez E nada mais Uma vez, nada mais E meu huerto Brilhou a esperança A esperança que alumbra o caminho De minha solidão De minha solidão Uma vez, nada mais Se entrega o seu coração Se entrega o seu coração Com a dor e total E quando esse milagro realiza O rodeo de amaste Ai campanhas de fiesta que cantam Em meu coração Em meu coração Uma vez, nada mais Uma vez, nada mais Se entrega o seu coração Com a dor e total 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 E a renuncião E quando esse milagro realiza O rodeo de amaste Ai campanhas De fiesta que cantam Em meu coração Ai campanhas de fiesta que cantam Minha inspiração Maria Helena vem Maria Helena vem Ouvir meu coração Na minha melodia Eu ouço a tua voz A mesma lua cheia A te esperar A te esperar por nós Maria Helena lembra Do tempo que passou Maria Helena meu Amor não se acabou Das flores que guardei O mar secou O mar secou Maria Helena Maria Helena És a verdena Que murchou Das flores que guardei O mar secou Maria Helena Maria Helena És a verdena Que murchou Maria Helena És tu A minha inspiração Maria Helena vem Ouvir meu coração Na minha melodia Na minha melodia Eu ouço a tua voz A mesma lua cheia A te esperar por nós Maria Helena Lembra Lembra Do tempo Que passou Maria Helena Meu Amor Não se acabou Das flores que guardei O mar secou Maria Helena Maria Helena Desmoite 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 Eu rompo a cidade A te procurar Sem encontrar No meio de olhares Espírus Em todos os bares Você não está Volto pra casa Batido Desencantado Da vida O sonho A alegria Me dá Nele Você está Ai Se eu tivesse Quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desista Dessa busca inútil Eu não desistia Porém Com perfeita paciência Volto a te buscar E ei te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando o dadinho Jogando o bilhar E neste dia Então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue Num bar Da avenida São João Volto pra casa Batido Desencantado 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 Da vida O sonho A alegria Me dá Nele Você está Ah Se eu tivesse Quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desista Dessa busca inútil Eu não desistia Porém Com perfeita paciência Volto a te buscar E ei te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando o dadinho Jogando o bilhar E neste dia Então Vai dar Na primeira edição Cena De sangue Num bar Da avenida São João Cena de sangue Num bar Da avenida E aí Eu não estou Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram Que me encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar E que quando os amigos do peito por mim perguntaram O soluço curtou sua voz, não lhe deixou falar Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram Que tive mesmo de fazer um esforço pra ninguém mudar O recorço talvez seja a causa do seu desespero Ela deve estar bem consciente do que praticou Me fazer passar tanta vergonha com o companheiro Que a vergonha, a herança maior, que meu pai me deixou Mas enquanto houver força em meu peito eu não quero mais nada Só vingança, vingança, vingança aos santos clamar Ela há de rolar como as pedras que rolam na estrada Sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar Mas enquanto houver força em meu peito eu não quero mais nada Só vingança, vingança, vingança aos santos clamar Ela há de rolar como as pedras que rolam na estrada Sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar Sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar Eu amanheço pensando em ti Eu anoiteço pensando em ti Eu não me esqueço é dia e noite pensando em ti Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus Me deixe ao menos por favor pensar em Deus Nos cigarros que eu fumo te vejo nas espirais Nos livros que eu tento ler em cada frase tu estás Nas orações que eu faço eu encontro os olhos teus Me deixe ao menos por favor pensar em Deus Me deixe ao menos por favor pensar em Deus Me deixe ao menos por favor pensar em Deus Nos cigarros que eu fumo Te vejo nas espiras Nos livros que eu tento ler Em cada frase tu estás Nas orações que eu faço Eu encontro os olhos teus Me deixa ao menos Por favor, pensar em Deus Eu encontro os olhos teus Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não será mais o que é Ouça-me bem amor Preste atenção o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção querida De cada morto De cada morto De cada morto Herdarás só o cinismo Quando notares Estás à beira do abismo Abismo que cavaste com teus pés Ainda é seu amor Mal começaste a conhecer a vida Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo com teus pés Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não será mais o que é Ouça-me bem amor Preste atenção o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção querida De cada morto Herdarás só o cinismo Quando notares Estás à beira do abismo Abismo que cavaste com teus pés Vou te amar Enquosto que cavaste com teus pés Secretário deatsu Temer Temer Bésame, bésame mucho Como se fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo tengo miedo y perdí, perdí otra vez Bésame, bésame mucho Como se fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo tengo miedo y perdí, perdí otra vez Quiero tenerte muy cerca, mírame tus ojos, verde junto a ti Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti Música Bésame, bésame mucho Como se fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo tengo miedo y perdí, perdí otra vez Bésame, bésame mucho Como se fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo tengo miedo y perdí, perdí otra vez Y perdí otra vez Y es que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como se fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo tengo miedo y perdí, perdí otra vez Y después Hoy que a noche está acá En que mi alma esperaba por ti Aparecesse afinal Torturando Este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Quero viver junto a ti Volta Meu amor Fica comigo Não me desprezes A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida, pensando em ti Volta, fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes A noite é nossa e o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida, pensando em ti Sentimental eu sou, eu sou demais Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar, tem um sabor igual Por isso é que se diz, como ele é sentimental Romântico é sonhar, e eu sonho assim Cantando estas canções, para quem ama igual a mim E quem achar alguém, como eu achei, feroz que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental E quem achar alguém, como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Lembra o olhar Lembra o lugar, lembra o lugar, teu vulto amado Lembra o sorriso, e o paraíso, que eu tive a teu lado Lembra o sorriso, e o paraíso, que eu tive a teu lado Lembra a saudade, que hoje invade, os dias meus Onde está teu sorriso, e o paraíso, que eu tive a tua vida Para o meu mal, lembra o afinal, um triste adeus Sou agora, numa desta vida, um barco a vagar Onde está teu sorriso, onde está teu sorriso, e aquele lugar Eu devia sorrir, eu devia, para o meu padecer oculta Mas diante de tantas lembranças, me ponho a chorar Sou agora, numa desta vida O marco a vagar, onde está teu sorriso, onde está teu sorriso, e aquele lugar Eu devia sorrir, eu devia, para o meu padecer oculta Mas diante de tantas lembranças, me ponho a chorar Eu devia sorrir, eu devia, para o meu padecer oculta Mas diante de tantas lembranças, me ponho a chorar Mas diante de tantas lembranças, me ponho a chorar Dicen que a distancia é o olvido, pero eu não consigo esta razão Porque eu seguiré sendo o cálpito, de os caprichos de teu coração Subiste esclarecer meus pensamentos, me diste a verdade que eu sonhei Adiantaste de tantas lembranças, me ponho a chorar Naufrá que tu vive Quando lá nos dançam, desiste apagando E te sientas, cansadas de vagar Piensa que eu por ti estaré esperando Hasta que tu decidas regressar Música Supiste esclarecer meus pensamentos Me diste a verdade que eu sonhei Me diste a verdade que eu sonhei Me diste a verdade que eu sonhei Ahuyentaste débilos e sufrimientos En a primeira noite que te amei Hoy mi playa se viste de abertura Porque tu barca tem que partir Oh, nos outros mares de loucura Cuida que no naufrague tu vive Quando lá nos dançam, desiste apagando E te sientas, cansadas de vagar Piensa que eu por ti estaré esperando Hasta que tu decidas regressar Hasta que tu decidas regressar E te sientas E te sientas Me mandaste embora eu irei Mas comigo também levarei O orgulho de não mais voltar. Mesmo que a vida se tome cruel Se transforme numa taça de fel Este trapo tu não mais verás. Eu seguirei com o meu dessabor Com a alma partida de dor Procurando esquecer. Deus sabe bem quem errou de nós dois Me dará o castigo depois O castigo a quem merecer. Música Eu seguirei com o meu dessabor Com a alma partida de dor Procurando esquecer. Deus sabe bem quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem merecer. Música 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 Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Caminheiros Caminhemos Talvez nos vejamos Depois Música Vida cumprida Música 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 Sem saber onde chegar, quem sabe na volta, te encontro e no mesmo lugar Não, eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou, e que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou, pra nós dois Caminhemos, talvez nos vejamos depois Vida comprida, estrada, alongada Parta a procura de alguém, com a procura de nada Vão indo, caminhando, sem saber onde chegar Quem sabe na volta, te encontro e no mesmo lugar Quem eu quero não me quer Quem me quer, manda embora E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Faço as noites recordando, revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade, solidão mora comigo Por onde anda quem me quer, quem não me quer, onde andará O que será da sua vida, da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Ah, se esta fosse a outra Eu amo tanto e não me quer Quem eu quero não me quer Quem me quer, manda embora E por isso eu já nem sei E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Faço as noites recordando, revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade, solidão mora comigo Por onde anda quem me quer, onde andará Por onde anda quem me quer, quem não me quer, onde andará O que será da sua vida, da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Ah, se esta fosse a outra Eu amo tanto e não me quer Não posso ver te triste Por que me matas Teu semblante infeliz Meu doce amor Me causa pena o pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristeces Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer Me meiro Tu me prometes Sobre o meu peito inerte Deixa cair Todo o pranto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam O teu querer Se morrer Se morreres primeiro Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Tome a alma cheia De sentimentos Escreverei com sangue Com tinta A sangue Do coração Do coração Se eu morrer primeiro Tu me promete Tu me prometes Sobre o meu peito inerte Deixa cair Todo o pranto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Para que todos saibam O teu querer Se morrer Se morreres primeiro Se morreres primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimentos Escreverei com sangue O que dá sangue O coração Só lamento na vez Homem na vida Só lamento na vez E nada mais Uma vez Nada mais E meu huerto Brillou A esperança A esperança Que alumbra O caminho De minha solidão Uma vez Nada mais Se entrega O alma Com a dulce e total Renunciación E quando esse milagro Realiza O rolligo De amaste Hay campanhas De fiesta Que cantam Em coração Em coração De amaste De amaste De amaste De amaste De amaste Limão De amaste De amaste De amaste Um Uma vez nada mais, se entrega o alma com a doce total, renunciação. E quando esse milagro realiza, o prodigo de amasse, há campanhas de fiesta que cantam no coração. Maria Helena é sua, a minha inspiração. Maria Helena vem, ouvir meu coração. Na minha melodia, eu ouço a tua voz. A mesma lua cheia, há de esperar por nós. Maria Helena, lembra do tempo que passou. Maria Helena, meu amor não se acabou. Das flores que guardei, o mar secou. Maria Helena, és a verdena que murchou. Das flores que guardei, o mar secou. Maria Helena, és a verdena que murchou. Maria Helena, és tu a minha inspiração. Maria Helena, vem, ouvir meu coração. Na minha melodia, eu ouço a tua voz. A mesma lua cheia, há de esperar por nós. Maria Helena, lembra do tempo que passou. Maria Helena, meu amor não se acabou. Das flores que guardei, o mar secou. Maria Helena, és a verdena que murchou. Música Vai, vai, vai. Música Se inscreva no canal De noite eu rompo a cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhares e espinhos Em todos os bares você não está Volto pra casa abatido Desencantado da vida O sonho, a alegria me dá Nele você está Ai, se eu tivesse Quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desista dessa busca inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar Iei de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando o dadinho Jogando o bilhar E neste dia então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue no bar Da Avenida São João Volto pra casa abatido Desencantado da vida O sonho, a alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse Quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desista Desta busca inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar Iei de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando o dadinho Jogando o bilhar E neste dia então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue no bar Da Avenida São João Cena de sangue no bar Da Avenida São João Eu gostei da vida Tanto, tanto, quando me contaram Que me encontraram bebendo e chorando Na mesa de um bar E que quando os amigos do peito por mim perguntaram Eu gostei tanto, 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 quando me contaram Que tive mesmo Que tive mesmo De fazer um esforço Pra ninguém mudar O recorço talvez seja a causa do seu desespero Ela deve estar bem consciente do que praticou Me fazer passar tanta vergonha com um companheiro E a vergonha com um companheiro E a vergonha com um companheiro Ela há de rolar Ela há de rolar como as pedras Que rolam na estrada E a vergonha com um companheiro Sem ter nunca o cantinho de seu Pra poder descansar Mas enquanto eu vejo Mas enquanto eu vejo força em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança, vingança, vingança E a vergonha com um companheiro Ao santo exclamar Ela há de rolar como as pedras Que rolam na estrada Sem ter nunca o cantinho de seu Pra poder descansar Eu amanheço Nessa noite Eu anoiteço Nessa noite Eu não me esqueço É dia e noite Pensando em ti Eu vejo a vida Pela luz dos olhos teus Me deixe ao menos Por favor Pensar em Deus Nos cigarros que eu fumo Te vejo Te vejo Nas espiras Nos livros que eu tento ler Em cada frase tu estás Nas orações que eu faço Eu encontro os olhos teus Me deixe ao menos Me deixe ao menos Por favor Pensar em Deus Te vejo Música 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 Nos cigarros que eu fumo, te vejo nas espiras, nos livros que eu tento ler, em cada frase tu estás, nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus. Música Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus. Música Música Preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões após. Música Preste atenção querida, de cada morto, herdarás só o cinismo, quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os pés. Música 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 Bésame, bésame mucho, yo tengo miedo y me ardejo, perdido otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, yo tengo miedo y me ardejo, perdido otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mírame tus ojos, verdes junto a ti. Piensa que tal vez mañana, yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, yo tengo miedo y me ardejo, perdido otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, yo tengo miedo y me ardejo, perdido otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mírame tus ojos, verdes junto a ti. Piensa que tal vez mañana, yo estaré lejos, muy lejos de ti. Oh, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, yo tengo miedo y perdido otra vez. Y despoé. De no seré. Música 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 Música